anos de independência. O Brasil tem 500 anos de descoberto, de domínio, que eu não falo descoberto, eu falo domínio, e 200 anos, tem 500 anos de domínio, né, português, e tem 200 anos de independência. D. Pedro I, ele foi quem provocou a independência do Brasil, né. Eu acho que quem proclamou a independência do Brasil, pela história, é a mãe do Brasil. Como é o nome da mãe do Brasil? Porque D. Pedro estava em São Paulo, São Paulo estava dando trabalho, e é, é. São Paulo queria uma briga danada, e D. Pedro foi lá, porque D. Pedro era bom de cacete, viu, era de briga. Então, D. Leopoldina, linda e maravilhosa, ela, ela ficou como um regente do Brasil. Foi ela que proclamou a república. Depois de quase dois ou três meses depois, foi que D. Pedro proclamou a república. Aí ele fez aquele independência mortal, aquilo ali é uma história muito bem contadinha, que eu acho que não foi assim, não. Quando a história é muito bem contadinha, muito bem arrumadinha, eu desconfio, tá entendendo? A história é totalmente confiável, é, totalmente confiável. Eu acho que D. Leopoldina é a mãe do Brasil. Eu reverencio muito ela. D. Pedro I, também, né, é família real, né, família real brasileira. Eu dependo, é um bocado de dom, né, dom fulano, dom cicrano. Tem um dom muito simpático, de vez em quando vai na televisão, né. Tem aquele que morreu no acidente da TAM, aquele cara ali devia... E eu sou até a favor da família real ter um cargo de senador. Eles não recebem, né, uma pensão todo mês de milhões. E é pra receber mesmo. Mas eu acho que... Aí é a minha opinião, tá? Um dom daquele devia ter um cargo de senador ou três da família real pra ter voz no Brasil. Nós anulamos totalmente a voz da família real brasileira. A família real brasileira existe só no papel e pra aposentadoria deles. Mas eles deviam ter oportunidades. Ou seja, três dom daquele devia ser um tipo de senador, ter poder de voto, ter poder de falar na mídia. Talvez um dia algum deputado, algum presidente lance essa ideia. E esse cargo seria vitalício. Eles não precisariam de voto. Mas a própria geração dele daria oportunidade deles serem um tipo de senador. Entendeu? Por exemplo, três senadores da família real já faria muita diferença. E isso seria hereditário. Por que hereditário? Porque a gente sabe que às vezes um senador entra, ou um político entra no poder, ele já está pensando na reeleição, ele já está pensando em como tirar aquele tempo dele ali. E se for vitalício, não. Ele sabe que independente de qualquer coisa, ele é vitalício. Devia ter, por exemplo, um ministro, não sei de onde, da família real, né? Devia ter. Mas não tem. A gente honra, mas não está honrando o suficiente. Mas essa honra de trazer o coração dele já é uma honra muito grande. Eu estive assistindo, né? É. Verdade, pastor. Seria um respeito, uma honra à família real. Nós temos uma família real legal, tá? Porque toda família real é como a família da gente. Todo mundo tem problema. Mas respeitamos, né? Dona Leopoldina, ela está enterrada no Brasil ou está enterrada fora do Brasil? Eu acho que a dona Leopoldina está enterrada no Brasil, né? É. É. Então, assim, a família real deveria ter oportunidade no Senado. Vamos dizer, um da família real poderia ser deputado, federal, outro senador e outro ministro, não sei de quem, entendeu? É. Mas isso aí, possivelmente, quando a gente ficar mais velho, nós só temos 200 anos, mas a gente não pode dizer que a gente é muito novo, porque os Estados Unidos também têm a mesma idade da gente. Os Estados Unidos têm a mesma idade política do que a gente. 200 anos. É. Essa honra de trazer o coração dele já é uma honra muito grande. Então, minhas saudações à família real, aos dons, né? De longe, eu estudo essa família desde que um dia eu conheci uma pessoa da família. E aquilo me chamou a atenção. Não dessa família que está aí, mas um descendente distante. E aí eu vi a energia dela e da família toda e comecei a estudar muito, né? É. Muito mesmo sobre a família real. E peço a Jesus Cristo que ajude. Mas eu acho que a família real do Brasil, dos Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos foram mais agressivos do que a gente. Os Estados Unidos matou toda a família real. O Brasil, não. O Brasil expulsou, né? Mas na França, né? Todos foram mortos. Nos Estados Unidos também. Na China. Então, mas a família real tem um papel muito importante. Tudo tem coisas boas e coisas ruins, né? A parte boa da família real, destacável, é a dona Leopoldina. D. Pedro II, que é filho de D. Pedro I, né? Que foi quem inventou, que passou lá o problema. Morreu na França, né? Devia ter trazido o coração de D. Pedro II, né? O coração que trouxeram foi de D. Pedro I, não foi? Que era o pai dele, né? Mas foi o pai que... Foi o pai, né? Ela está no mozalé da família real do Ipiranga, pastor. Ah, eu vou lá. Eu vou lá. Eu passei tantas vezes, não sabia que era ali. Vou lá, eu mesmo respeito. Eu tiro o meu chapéu para ela. Tem aqui alguém da família real, pastor? Tem, temos famílias inteiras da família real. O último príncipe, que o Brasil tem príncipe, ele tentou. Teve até aquelas eleições para ver se era monarquia, presidencialismo, deregizismo. E ele, um príncipe, né? Ele tentou fazer a monarquia no Brasil. Mas não colou. Mas devia ter, assim, um espaço para a família real. Como tem na Inglaterra. A Inglaterra tem o primeiro-ministro, mas a família real tem poder de voto, tem poder de veto. Então, assim, a família real, quem proclamou a república, segundo o joiço de Assis, foi a Leopoldina. Depois, o seu marido chega de São Paulo e proclama novamente, porque eles ficaram com medo. Porque a mulher, né, proclamar a república, possa ser que alguém não aceite. Então, vamos proclamar com o marido. Então, teve aquele, as margens do Ispiranga, da Baixa da Égua e tal, que eu acho que não houve nada daquilo, nada daquilo. Não estou desmerecendo, não, tá? Estou dizendo que foi uma historinha que foram montadas, muito bem montadinhas. Mas a história real foi que a dona Leopoldina respondeu para Portugal, tem a carta dela, dizendo que não ia mais pertencer a Portugal, que o Brasil proclamaria a independência. Aí, depois, vendou um preto primeiro, faca na caveira, porque ele era de guerra, né? E aí, independência ou morte e tal, mas ninguém morreu, porque era o pai dele, né? Coisa de pai para filho, passou de pai para filho, né? Ele não ia matar os pais. Depois, a família real ainda tentou tomar o Brasil, mas não conseguiu mais. O Brasil tomou uma direção muito grande. Hoje, nós somos dez vezes maior do que Portugal. Dez vezes. Para você ter ideia, Portugal hoje é tamanho de São Paulo. O país inteiro de Portugal é tamanho de São Paulo. E a população também. Você pode olhar aí no Google, que a população de Portugal, que inclusive está muito velha, e aí, daqui a dez anos, as coisas vão piorar, né? Já não tem mais ninguém para trabalhar em Portugal, por isso que Portugal reganhou e abriu para todo mundo ir para lá, até sem documento, sem lenço, sem documento. Porque eles cresceram e estão ao tamanho de São Paulo. Agora, veja o Brasil, veja Brasília, veja Recife, veja Goiânia, de Goiás. Então, nós somos dez ou mais, viu? Para não arriscar muito, eu acho que a gente chega umas 15 vezes maior do que Portugal. Vamos deixar em dez? Nosso PIB é duas ou três vezes maior do que a de Portugal. Nós produzimos quase 40, 50 vezes mais do que Portugal comida. Então, não estou dizendo assim, que nós é melhor, não, mas a gente cresceu muito. Cresceu muito, né? Cresceu bastante. Então, também não podemos esquecer de quem colocou a gente. Portugal, ele também favoreceu bastante o Brasil. Mas ele não foi de graça, não. Eles receberam muito ouro e muita prata, né? Teve problema, mas qual a colonização que não teve, né? Mas a colonização de Portugal no Brasil foi melhor do que a da Espanha nos países latinos. A Espanha foi muito mais agressiva e dividida do que Portugal. Quais são os benefícios que Portugal fez ao Brasil? Vamos lá, anote aí. Eu não estou com nada escrito, a gente está conversando, tá? Primeiro, uma língua só. Portugal proibiu o Tupi e o Guarani, que eram duas grandes línguas. O Tupi é o Nordeste, o Brasil começou pelo Nordeste. E o Guarani, lá de São Paulo até Rio Grande do Sul. Colocou o português. Também os portugueses elevaram as nossas fronteiras através dos bandeirantes. Você não deve ver só as partes negativas dos bandeirantes. Tem parte positiva e parte negativa. E tem parte negativa que é positiva, tem parte positiva que é negativa. Os bandeirantes foram os primeiros brasileiros que marcaram e também fizeram muitos filhos. Acredita-se que um bandeirante daquele tinha 40, 50 filhos cada um. Porque onde eles chegavam, eles vinhavam o pau da barraca. Não, é, como é, o pau da bandeira. E era? Era chegando e enfiando o pau na bandeira. E as índiazinhas adoram, adoram um barbudinho, as índia. Então, os bandeirantes andaram pelo Brasil todo, marcando, marcando até ali perto de Roraima. A Roraima ainda pertencia a outro país. Manaus. Saíram marcando todos os territórios do Brasil. O Brasil é gigante, graças a Deus, é os bandeirantes. Entendeu? Entendeu, menino? Então, assim, Portugal tem muita coisa boa. Outra coisa, temos a parte positiva da colonização e temos a parte negativa. Tudo, em toda a colonização é assim. A parte positiva da colonização portuguesa. Gente, olha São Paulo. Gente, queira ou não, nós fomos beneficiados. Está entendendo? Houve guerra entre branco e índio, houve guerra não sei o que lá, houve safadez, houve tudo. Mas houve também uma expansão muito grande. Houve uma expansão muito grande. Os portugueses sabiam renegociar com judeus, depois passavam para a igreja católica, depois, não é entendendo como é a coisa? Então, os portugueses nos dominaram até 40, 50 anos atrás, que mandavam eram os coronéis. E a maioria dos coronéis eram portugueses, outros eram franceses casados com portugueses. Não tinha muito holandês por aqui também, muito judeu. Então, a colonização de Portugal no Brasil, e o Brasil tem uma sorte muito boa, nós vencemos em tudo Portugal. Território, nós temos 10 vezes maior do que eles. Produção, 30 vezes. Dinheiro, nosso PIB é muito maior do que Portugal. População, Portugal é tamanho de São Paulo. Quem escreve aí? Quem é que vai participar da palestra? Vai participando aí? Se eu não me engano, São Paulo tem 11 milhões. Se eu não me engano, Portugal também tem 11 a 12 milhões. Então, nós crescemos quase 30 vezes mais do que Portugal. Tem mais igrejas católicas no Brasil do que em Portugal. Tem mais crente no Brasil do que em Portugal. Entendeu? Nós abrimos as nossas fronteiras, vencemos os franceses, porque os franceses eram um chute no saco. Tivemos guerras, apoiamos ingleses, apoiamos não sei quem lá, não sei quem. Queira ou não, o Brasil cresceu bastante. O Brasil só não cresceu mais devido à grande filtração do estrangeiro em nós. Mas, queira ou não, o Brasil é o terceiro maior país da América. Terceiro. Você nunca parou para pensar nisso, não? E se fizéssemos um projeto de expansão para a Amazônia, Centro-Oeste, nós podemos chegar até a ser primeiro. Mas, quando a gente fala Brasil em primeiro lugar, a gente fica... Porque a gente tem um completo de vira-lata, a gente acha que a gente não presta. Mas, a gente presta, tá? A colonização portuguesa levou Jesus, né? É uma colonização, porque tudo é uma colonização. A Grécia colonizou não sei o que lá. Israel colonizou Canaã. E Israel não colonizou orando e rezando, não. Colonizou na espada, tá? Então, a gente não pode falar de colonizador. O que só mais fala... As pessoas mais falam de colonizador é a parte negativa. Mas, alguns índios também não era flor que se cheire, não, tá? Como os goitacazes eram fodões, porém, eles eram muito brutos, né? E a produção deles, os goitacazes, é mínima. Se o Rio de Janeiro continuasse na mão dos goitacazes, o Rio de Janeiro, ela não seria menor do que uma cidadezinha no interior. Isso era uma cidadezinha de 30 mil habitantes, porque eles não tinham bição. Eles matavam, comiam, cagavam. Matavam, comiam, cagavam. Cagavam, comiam, matavam. Então, os portugueses chegaram com aquela bição. Vamos lá, vamos fazer, vamos crichurir, bora lá. Tem partes positivas e tem partes negativas. Então, imagina só, os goitacazes tomando conta do Rio. Que tamanho seria o Rio hoje? O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. O Brasil só não valoriza, valorizado de fato, como merece. O Brasil é... Sabe por que muita gente fala mal do Brasil? Porque tem inveja. O que a pessoa mais fala, as pessoas mais falam de colonizador, é a parte negativa. Então, tem a parte negativa do colonizador, mas tem a parte positiva. O dos bandeirantes, que é mais pastor, os bandeirantes só viviam pegando as índias e andando. Mas aquilo ali, você olhando pelo outro lado, cada local que ele via lá, 30, 40 índias, eles deixavam 30, 40 filhos. E aqueles filhos iam interagir com os portugueses. Entendeu? Então, entre os babados, erros e acertos, Portugal, ele acertou bastante o Brasil. Quando o Brasil ficou independente, através de Marechal da Fonseca, né? Através de Fonseca, que obedecia ao Marechal lá nos Estados Unidos, ele quis fazer os Estados Unidos do Brasil. O Brasil não começou com o Brasil, eram Estados Unidos do Brasil. O Brasil era um imimi. Um imimi é imitação dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, são Estados Unidos da América. Aqui era Estados Unidos do Brasil. Aí, cada estado, Paraíba, Recife, tinha um presidente. E tinha uma lei própria. Aí, depois, eles disseram, não, isso não vai dar certo, não. Vamos colocar um líder. Então, não vai ser mais Estados Unidos do Brasil. Agora, vai ser Federação do Brasil. Então, os presidentes, cada estado, Recife tinha um presidente, Paraíba tinha outro presidente. Aí, cada estado passou a ter um governador. E o presidente manda em todo mundo. Aí, se tornamos a Federação do Brasil. Mudamos um pouquinho nos Estados Unidos. Que era, nós se chamava Confederação dos Estados Unidos do Brasil. Lá nos Estados Unidos, era Confederação dos Estados Unidos da América. Está entendendo? Aí, depois, a gente disse, não, isso não vai dar certo, não. Não vai nada, velho. Então, vamos fazer nossos Estados Unidos aqui. E fizemos, né? Graças a Deus. Então, o Brasil tem tudo para dar certo. Tem gente ruim, mas onde é que não tem? Tem gente boa? Tem. Muita gente boa. O que eu acho que saturou cidades como Rio de Janeiro e São Paulo estão sassar. Sassar, turadas. Está aqui, olha. Então, tem que espalhar mais essa população. Cristo não fez isso, Deus não fez isso. Espalhe ele para sobre a Terra. Por que Cristo não disse? Fique num lugar só. Porque, no momento que ficam num lugar só, as pessoas começam a ficar doentes. começam a ficar tendo problemas de cidades grandes. Então, Deus disse, se espalhem, se espalhem. Quando você espalha, por exemplo, bota a gente ali, lá, Manaus, joga a gente lá para outras cidades e começa a reproduzir, aí há um crescimento harmônico. Então, parabéns ao Brasil. Parabéns à família real. Quando você vê a colonização, você tem que ver as duas partes. Aí a pessoa diz, ah, pastor, mas os portugueses usavam escravo. Sim. Israel usava escravo. O pai Abraão usava escravo. Jacó usava escravo. José tinha escravo. Você está entendendo? Os portugueses matavam seus inimigos. Israel também matava seus inimigos. Tem mais alguma coisa? A mesma coisa, eu não gosto de fulano, porque fulano caga. E tu não caga, não? Então, é uma coisa meio... Nós estamos devendo muito. Mas todas as nações têm esse sistema, gente. Todas as nações têm esse sistema. Ah, aqui tem muito coronel. Vá para a China. Os coronéis da China. Vá para os Estados Unidos, os coronéis dos Estados Unidos. Então, é uma visão. O cara quer provar que nós somos miseráveis e condenados e lascados. Somos tadinhos? Não somos. O que aconteceu aqui, aconteceu lá. Se houve problema aqui, houve problema lá. Se houve assassinato aqui, houve lá. Se houve extermínio de índio, houve lá. Se houve escravidão, houve lá. Até Israel, uma das principais nações que saiu da escravidão do Egito, eles tinham escravo. O pai Abraão, o teu pai, o meu pai na fé, tinha escravo e até dormia com eles. Você está entendendo? É quando a pessoa quer um tema para provar. Não, não vou provar que nós somos miseráveis. É porque nós éramos escravos, não sei o que lá e tal. Para dizer que é tadinho. Era um sistema da época, Cristina, Cristina. Sim, se o cara disser, não, escravidão é do cão, certo? E por que o pai Abraão tinha? O pai Abraão falava com Deus. Deus nunca disse, homem, só que esses escravos... Naquela época, a pessoa ser um escravo era uma sorte danada. E quem não era escravo era devorado pelos outros. Era um sistema da época. Então, qual é a sua opinião sobre a colonização? Eu quero aqui prestar uma homenagem à família real. E ao príncipe que morreu, infelizmente. Eu estava acompanhando. Morreu lá no avião da TAM. Ao dono, se não me engano, é Dom Pedro. É muito simpático, um senhor muito inteligente. E lançar a ideia, quem sabe um dia alguém não diz, não, a família real tem que ter um espaço. Tem que ter um deputado, um senador, um ministro, essas coisas. Um espaço vitalício para ele dar a opinião dele. Mas ninguém falou isso, mas eu estou falando. E também é o seguinte, a colonização portuguesa, ela teve as suas partes ruins, as suas partes boas. Inclusive o livro aí, Bahia dos Holandeses, mostra esse conflito dos holandeses com os portugueses. Mas o mundo vive em conflito. Desde o pecado de Adão e Eva, nós vivemos em conflito. É um contra o outro. O livro Bahia dos Holandeses mostra bastante isso. Quem era Van Soares de Guarupi? Eu. E eu enfrentei, no sonho, um oficial holandês. E peguei ele para limão, foi. Então, mas aí, foi os conflitos que houve entre judeus, igreja católica e portugueses. Então, assim, se você quiser achar problemas e erros no sistema, você vai achar. Mas você não deve olhar para o sistema atrás de erros. Você deve olhar o sistema atrás de bênção, de soluções. Então, usando como exemplo os goitacazes, era impossível os goitacazes construírem o Rio de Janeiro do jeito que ela é. O Rio de Janeiro tem quantas mil pessoas? Eu sei que o grande São Paulo tem 11 milhões, né? E o Rio de Janeiro deve ter o quê? 9 milhões, 8 milhões de pessoas? Prédios, pontes. Isso tudo foi construído por nós, gente. Ou você acha que o Brasil devia ser uma tribo? Todo mundo pelado, cagando, comendo, caçando tatu. Você acha que os outros povos iam deixar isso? Não ia deixar. O Brasil se tornou uma grande potência, só não é maior porque a gente se submeteu demais aos outros. Mas nós estamos bem na fita. Eu acho que nós estamos bem na fita, né? Eu acho, tá? Porque eu recebo informações do mundo inteiro e tem lugares no mundo aí que a pessoa diz, pastor, aqui não tem nem comida. Tem dinheiro, mas não tem comida. E nós, pelo menos, não tem comida, né? Pelo menos. Então, o Brasil não está tão ruim na fita, não, tá? Verdade, pastor? Deveria ter uma oportunidade para a realeza do Brasil. Adelita Moraes. Sim. Michelle, aí é outro assunto. O mundo sempre foi uma lasqueira mesmo, faz o que temos que viver. É. Bem, se você fosse portuguesa, você tinha que viver como uma portuguesa. Se você fosse holandesa, você tinha que ser holandesa. O mundo sempre foi uma lasqueira. Sempre, 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 sempre. Eu vi um pastor falando, não, os portugueses mataram muita gente, os portugueses avançaram. Tinha muita gente riu, mas tinha muita gente boa também. Mas os judeus fizeram do mesmo jeito. Hã? Lembra que Davi, a espada de Davi pregou na mão de Davi. E Davi estava fazendo o quê? Rezando, era. Davi estava matando, gente. Tome faca na bunda. Os inimigos. Então, o mundo sempre foi assim. Mas a nossa família real, ela deve ser honrada, porque entre tapas e beijos, herói é desejo, sonho é loucura, o casal que se ama, até mesmo na cama, produz a loucura. Os portugueses botaram para descer e construímos cidades enormes cidades essas que os índios goitacazes não tinham capacidade de fazer. Se você acha que tinha, veja que alguns deles ainda estão no estado primitivo de 500 anos atrás. Boa tarde, pastor. Desde campo dos goitacazes de Rio de Janeiro, olha, Isabel Lacoste é lá no campo dos goitacazes. Eu estou usando o goitacazes como exemplo. Tem lugar bem pior, pastor. Sim, tem. É exatamente isso. A gente tem que ter cuidado para não ser igual. A Venezuela se perdeu, tá, gente? Era os caras dizendo, nós vamos libertar você e prendendo. Nós vamos ajudar você e dar uma cesta básica. Exato. Na minha região houve muita guerra, muita guerra. Mas houve a política e os índios que se aliaram aos portugueses tiveram vantagem. Os que não se aliaram foram exterminados. Mas é assim mesmo. Que se aliou Israel, permaneceu. O que não se aliou foi exterminado. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Boa tarde, pastor Joilson. Agora, se você procurar um motivo para dizer eu sou uma vira-lata, eu sou um vira-lata, eu sou um tadinho, aí você vai encontrar. Mas nós botou quente, velho. Boa tarde, pastor Joilson. Verdade. Dar uma cadeira à família real seria uma forma de honrar eles. O Brasil seria ainda mais abençoado. Sim, a bênção está em cima da família real. D. Pedro II abençoou o Brasil. Deus abençoe sua vida, pastor Regina. Regina Cordeiro. Amém. Não seria voltar ao sistema monárquico. Mas seria dar um espaço. Bem, eu não tenho nada a ver com o sistema monárquico. Nada. Não tenho também nenhum contato, nem nada. Mas eles deviam ter opinião e voz. Eu também sou de campo do outro da casa, pastor. Mirela Macedo. Essa é uma questão de domínio. O domínio é o seguinte. O índio que quiser participar da festa, participa. Aquele que não quiser, fica lá. É exatamente o que eles querem hoje. Que o índio fique em cima do ouro, passando fome e vivendo em uma cesta básica. E muitos índios aceitam isso. Mas você em cima do ouro, podendo ter um avião. Entendeu como é a coisa? Aí o cara diz, ah, pastor, isso é ganança. Vai andar a pé. Vem no teu carro. Vem na tua televisão. Vai morar de aluguel. A gente tem muito tchutchuca. É tchutchuca demais. A gente diz uma coisa e pega a outra. Entendeu? É porque a gente diz, não, isso é ganança, pastor. Deixa os bichinhos caçando tatu. Bem, se eles quiserem caçar tatu, fica. Mas o cara sentado com a bunda em cima do ouro, e morrendo de fome, é isso que os inimigos querem. Entendeu, gente? É como a Venezuela mesmo. A Venezuela é a maior produtora de petróleo do mundo. Ela tem petróleo para lavar tudo. Mas ela vive uma situação muito triste. E esse negócio de democracia, eles só fazem falar. Mas, na verdade, às vezes, prendem mais do que outras coisas. Então, eu acredito assim, deveria haver um projeto de lei onde a família real tivesse espaço com um tipo de um senador, três senadores. Entendeu como é a coisa? E aquilo ali passaria de paz para filhos. Não somente para passar. Porque eles não são dominadores, eles não vêm de uma família real, eles não lutaram pelo domínio do Brasil. Quem luta tem direitos. O Brasil é uma bênção, pastor. A terra é fértil, ponta a ponta. É pacífica, hospedeira. Povos e religiões do mundo todo vivem no Brasil. Pacificamente. Alguns gatos pingados tumultam. O Brasil é ótimo. O Brasil é ótimo. Então, vamos pegar essa autoridade e vamos ver onde os outros caíram para a gente não cair de novo. A gente não cair, tá? É. E o povo do Brasil é um povo muito maravilhoso. Por exemplo, eu fui na casa de Regina. Olha ali, Regina. Regina! Fui na casa de Aménia Gilda, que é lá perto, né? Regina é uma jovem que trabalha de manhã, de tarde, de noite. Uma jovem dinâmica. Fui recebido, fizeram almoço para mim, tudo mais. Quer dizer, o Brasil é assim. O Brasil, ele recebe... Tem alguns almas sem sombra, mas em todo canto tem. Temos que valorizar a nossa terra, tá? E temos que ter líderes que valorizem. Porque se colocarmos líderes que valorizam os outros e não a nós, então estaremos entregando ao inimigo toda a nossa honra. Honrar a família real só atrairia bênção para o Brasil. Cristina é Cristina. Exatamente. Eu acredito desse jeito, né? Então fica aí o meu voto de aplausos para a família real, né? Deixando bem claro que eles exerceram um papel muito bom. Tiveram que abafar rebeliões incríveis. São Paulo já tentou se separar muitas vezes do Brasil. Confusão danada. Rio Grande do Sul. E hoje somos um país só. Então devemos ter líderes que creem em Deus, que creem na família, e que honrem o Brasil. Tá? Se a pessoa crer em Deus e temer a Deus, já é um grande passo. Ele vai temer a Deus. Eu acredito que esse tempo de puíco, nosso puíco, ah, não sei o que lá, que eu sou bonito, tomo uma cesta-baca, eu acredito que esse tempo de puíco já passou. Hoje a turma não está mais comendo corda disso, não. Eu acho que não, tá? É. A família real é um povo bonito, pastor. Sim, dá uma olhada aí. Família real brasileira, dá uma olhada. Você vai ver o príncipe, né? O príncipe, que nós tínhamos um príncipe, a gente não sabia, né? O príncipe que morreu no acidente da TAM, né? Quando você olhar para uma pessoa, seja seu pai, sua mãe, seja quem for, você vai encontrar duas coisas de cara. Primeiro, aplausos para a família real. Duas coisas de cara. Deixando bem claro que eles exerceram um papel muito bom. Defeitos e qualidades. Todos. Seu pastor, você, sua mãe, seu pai, vai ter defeitos e qualidades. Mas algumas pessoas, as suas qualidades, acabam encobrindo os seus defeitos. Então, criamos um país que nós nascemos nele, nossos pais nasceram, morreram. Agora nós estamos criando nossos filhos. Um país próspero. Um brasileiro nato, ele pensa em trabalhar, viver sua família, tomar um copo de cerveja no final de semana e pronto. Ou ir para a igreja. Ele, às vezes, é... não tem tantas ambições. E as nossas lideranças botaram para descer. Veja o Recife, o tamanho do Recife. Veja o Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia. Goiânia tem 100 anos, gente. Tem 80 e poucos anos, Goiânia. Tem um milhão de habitantes. Um milhão. E é extremamente ágil a cidade de Goiânia. Extremamente ágil. Então, assim, nós não podemos dizer que a colonização do Brasil foi... Agora vamos para outra colonização? Vamos comparar? Bora? A colonização de Cortês, a colonização de Pizarro. Pizarro, ele lascou, arrombou, lascou, arrombou, arrombou, lascou, lascou, arrombou. Ou seja, a colonização de Pizarro foi péssima. E os países que Pizarro colonizou andam com dificuldades até os dias de hoje. Vamos ver, Cortês. Cortês não tinha nada de Cortês. E veja a colonização dele lá na sua região. Então, queira ou não, o Maranhão também, o Maranhão é grande e bonito. O Brasil inteiro é lindo. Você vai para Manaus e fica... Boca e aberta com Manaus. Você vai para Brasília, que é uma cidade nova. E assim por diante. Então, viva o Brasil. E eu quero convidar você para orar pelo Brasil. Você acredita em Deus? Então, você vai orar comigo agora. Vamos orar? Vamos! Vamos orar? Vamos! Vamos orar? Vamos! Levante a sua mão e diga. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Diga comigo. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil. Amém. Essa trazida, vamos dizer assim, trazer o coração de Dom Pedro, é uma forma também de honrar aqueles que nos geraram. Me perguntaram sobre os pastores que me fizeram pastor. E eu fui, de um em um, agradecer a eles. Mas se você pensar, você diz, não, mas fulano teve defeito, fulano teve erro. E você queria um pastor sem erro, não é? Então eu fui agradecer a eles, porque eles me formaram. Então a gente é extremamente ingratos, não é? Que Deus abençoe a família real, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o 7 de setembro, histórico, não é? 7 de setembro, histórico. Eu amo o 7 de setembro, estarei lá. E Deus abençoe a todos, a todos que amam o Brasil. Pastor, qual é a vantagem de eu abençoar o Brasil? Pastor, eu quero abençoar o Brasil. Qual é a vantagem de eu abençoar o Brasil? Hã? É porque você é o Brasil. Quando você abençoa o Brasil, você automaticamente, você se auto abençoa. Você abençoa a vida dos seus filhos, dos seus netos. Então nós abençoamos o Brasil. Brasil! É um país lindo e maravilhoso. O que é que pode dizer amém? Eu abençoo o Brasil. Como é que você escreve aí? O Brasil é a minha casa. Escreva aí. Eu abençoo o Brasil. Eu abençoo o Brasil. Eu abençoo o Brasil. Hã? Eu abençoo o Brasil. Hã? Eu abençoo o Brasil. Vá, vai colocando aí. Profetize. E eu profetizo bênçãos sobre o Brasil. Graças a Deus. Gente, graças a Deus. Ore pelos nossos irmãos. Os irmãos estão prestando de ajuda. A turma caiu, velho. Estou comendo cachorro. Culturas incríveis e ricas estão. Estamos em pé, tá? Graças a Deus. Então a Bíblia diz. Quem estiver em pé, cuide para não cair. Devemos olhar onde os outros caíram, para a gente não cair também. Você acorda? Amém? Eu abençoo o Brasil. Ah, coisa linda. A Maria Micheleto, eu abençoo o Brasil. Adelita Moraes, eu abençoo o Brasil. A Divânia Franco, eu abençoo o Brasil. Liseleano Vieira, eu abençoo o Brasil. Bianca Lira, eu abençoo o Brasil. PAM! Eu abençoo o Brasil. Regina Cordeiro, eu abençoo o Brasil. Regina! Eu continuo orando para aquele propósito, tá? Maria Maciel, eu abençoo o Brasil. Beatriz, eu abençoo o Brasil. A hora, Mirela Macedo, Terra Dourada. Cristiano e Balbino, eu abençoo o Brasil. Cristina, Cristina, Glória a Deus. Nós abençoamos o Brasil. Diga amém. Amém, amém, amém. Obrigado, Jesus, pelo Brasil. Obrigado porque eu nasci no Brasil. É, eu nasci no Brasil, né? E eu acho fantástico o Brasil, tá? Em nome de Jesus, amém. Amém.